Oi, eu sou o Toninho Show Vou cantar uma música de minha autoria Se chama Estrela no Céu Olhou pro céu Vejo uma estrela Lembro de você Do seu olhar Fui me envolvendo No teus beijos Menina Fui me apaixonar Você foi embora, me deixou assim Sem o seu amor, sem os teus carinhos Menina Que não vai voltar Que não vai voltar Você foi embora, me deixou assim Sem o seu amor, sem os teus carinhos Menina Que não vai voltar Vai voltar Vai voltar Olho pro céu Vejo uma estrela Lembro de você Do seu olhar Fui me envolvendo No teus beijos Menina Menina Vem me apaixonar Vem me apaixonar Você foi embora, me deixou assim Sem o seu amor, sem os teus carinhos Sem o teu amor, sem os teus carinhos Menina Menina Que não vai voltar Que não vai voltar Que não vai voltar Que não vai voltar Vem me apaixonar 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 Obrigado.